Prezados amigos do programa Boa Noite dos Arautos do Evangelho. Hoje vou contar uma história ouvida de um sacerdote arauto. Ele ouviu de testemunhas de um casal que o homem era caminhoneiro e a esposa o acompanhava nas viagens. E os dois, sendo muito católicos, pediam a Deus que nunca os deixassem morrer sem os sacramentos. E eles viajam para cá, viajam para lá. Acabou havendo um acidente. O caminhão se desgovernou e desceu um barranco, uma coisa profunda, e bateu. A senhora foi jogada fora do caminhão. E o homem ficou prensado entre as ferragens do caminhão e estava agonizante. Neste momento, todos os caminhoneiros que estavam por ali, desceram todos para ver o que podiam fazer para tentar resgatar este homem. E a senhora, que não tinha sofrido nenhuma lesão, coisa grave, começou a se perguntar e dizer em voz alta. Meu Deus, nós pedimos tanto que nós não morrêssemos, não viéssemos a morrer sem receber os sacramentos. E agora eu vejo o meu marido aqui morrendo, sem meios nenhum de nós conseguirmos que ele receba o sacramento da unção dos enfermos. Enfim, neste momento tão trágico. E no meio dos caminhoneiros, um caminhoneiro olhou e falou, deixe que eu vou dar o sacramento. Era um sacerdote que havia abandonado a sua vocação, mas estava ali naquele momento e atendeu o homem. Vejam bem o poder da oração. É infalível. Tudo aconteceu, tudo que parecia impossível de acontecer naquele momento, aconteceu. Coincidência? Não. Providência. Isto que faz a providência, as homens que têm fé e que têm confiança na sua proteção e na sua ajuda. Que Nossa Senhora a todos ajude e proteja e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus familiares e conhecidos. Comente e compartilhe com seus familiares e conhecidos.